O amor de amor é banal Nessa sociedade morta Não tem mais liberdade Nem opinião Você é fumaça nos olhos que ardem De efeito moral Que guarda dinheiro nos bolsos Do seu paletó Me dê paz, amor e glória Pra segurar essa barra Dessa gente sem razão Me dê paz, amor e glória Pra retirar essa navalha Do futuro da nação Meu país inteiro é um grande estandarte Somos lindos para gringo ver Cidade maravilha de porra nenhuma Fantoches de um carnaval Não fala de amor Porque aqui não tem mais nada Minha voz não tem mais som Gente triste caminhão Gente triste caminhando a esmo Me diz pra onde vocês vão Me dê paz, amor e glória Pra segurar essa barra Dessa gente sem razão E dê paz, amor e glória Pra retirar essa navalha E dê paz, amor e glória Pra retirar essa navalha Aplausos 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 Aplausos